Bora lá, lindinho! Resolução da questão de número 54 da prova da União Oeste 2023 Outra questão também que muita gente ficou Hum, será? Cara, não consigo Então vamos lá, olha só Considera a solução A formada por ácido acético com concentração igual a 30% volume-volume Sempre tem ácido acético na prova da União Oeste Toda prova tem E uma solução B formada por ácido fórmico Então o ácido acético quem é? É o ácido etanóico Lada orgânica E o fórmico é o ácido metanóico Lada orgânica Com concentração igual a 75% volume-volume Beleza Os valores de PKA para os ácidos acético e fórmico são respectivamente 4,8 e 3,8 A respeito dessas informações assinale o que for correto Um PKA 4,8 e 3,8 lindos Você vai falar, não sei como interpretar esses números, teacher Tudo bem, mas você vai lembrar que são ácidos da orgânica Ácidos da orgânica são sempre fracos Ácidos da orgânica são sempre fracos Aí olha o que ele fala Duas soluções A e B de concentrações iguais a 0,01 mol por litro terão a mesma concentração de íons H⁺ Duas soluções de A e B Então duas soluções de ácido acético e fórmico E qual concentração? 0,01 mol por litro terão a mesma concentração de íons? Não Por quê? Porque as constantes são diferentes Lembra que a constante é K concentração do H⁺ Concentração do ânion Dividido pela concentração do ácido Quanto maior o K Menor o PKA Maior vai ser a concentração de H⁺ Então Não tem como eles terem a mesma concentração de íons se eles têm PKA's diferentes Falsa P Para preparar um litro da solução B Na mesma concentração da solução A Então ele vai preparar um litro Ele vai preparar um litro Então um litro é o volume final De uma solução B Com a mesma concentração do A Qual que é a concentração do A? 30% Então 30% é a minha concentração final É necessário transferir 400 ml E completar o volume para um litro Bom, se eu vou preparar um litro Eu tenho que completar o volume para um litro Mas agora Eu tenho que usar 400 ml do B? Não sei É uma questão do que? De diluição Como é que faz a questão de diluição? Concentração inicial, volume inicial Concentração final Volume final Qual que é a concentração inicial que você tem? A concentração inicial que você tem da solução B É 75% Pode fazer com porcentagem? Pode Desde que seja por volume Guarda essa dica Volume inicial Não sei, a gente quer Concentração final 30% volume Volume final 1 litro Faz a matemática agora Corta as porcentagens aqui Você vai ter Passar o 75% para o outro lado Dividindo Vai ficar 30% Vezes 1 30 litros Dividido por 75% Isso vai dar 0,4 litros 400 ml Então você precisa pegar 400 ml do B Colocar num frasco Completar com 600 ml de água Para fechar 1 litro E aí você tem 1 litro de uma solução Verdade Letra B Prof, mas então por que a resposta certa não é a letra D? Porque na letra D ele fala A letra D ele fala a mesma coisa Para preparar 1 litro de B na mesma concentração do A É necessário adicionar 400 ml de B em 1 litro de água Se eu pegar 400 ml de B e colocar em 1 litro de água Eu vou ter o que? 1,4 litros Não vou preparar 1 litro então Então por isso que ela é falsa Percebeu a pegadinha? Vou preparar 1 litro então eu vou pegar 400 ml E completar para 1 litro Ou seja, adicionar mais 600 ml Essa foi a pegadinha dessa questão Beleza? A letra C é falsa porque se você perceber Ele vai fazer 1 litro da solução A na mesma concentração que B Só que perceba que B é mais concentrada que A Então você teria que fazer o que? Não uma diluição Você teria que fazer uma concentração Você teria que concentrar esse cara Teria que tirar solvente E aqui ele está falando para adicionar água Então falsa E letra E Ambos os ácidos estão completamente dissociados Devido ao fato de serem ácidos fortes Não, são ácidos o que? Beleza? Show? Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários Ou pode mandar direct para o prof Lá no Instagram Beleza, lindinho? Boa!